Olá a todos, meu nome é João Batista, sou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nós iremos ao nosso curso do componente molecular Sistema de Informações Geográficas, do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais da Universidade Federal do Sul da Bahia, com o IFBA de Porto Seguro. A aula de hoje será a apresentação e a introdução ao SIG. A emenda do componente curricular será qual? Nós iremos entrar um pouquinho de bases cartográficas, princípios básicos em geoprocessamento, mapas e suas representações computacionais, banco de dados, sistema de informações, aplicações de SIG e análises ambientais, MDE, modelo digital de elevação, ou uma parte de censuramento remoto, como vê o pré-processamento e o processamento de imagens. O sistema de avaliação vai ficar a escolha do discente. Então nós procuramos duas formas. Inicialmente, eu já começo pela observação. Serão 13 relatórios ao longo do curso. O curso vai ser altamente prático. Algumas aulas teóricas como essa, mas a maioria das aulas não serão práticas. Toda aula prática gera um relatório. No SIG vai ter a forma como vai ser colocada as normas para entregar esses relatórios também. Caso alguma dessas aulas práticas gere algum relatório que você possa utilizar na sua dissertação ou trabalho, você pode adaptar para colocar os seus dados, seu trabalho ou da sua dissertação e aproveitar junto isso daí, desde que seja correlato ao relatório. Então a primeira forma de avaliação, que é 100% como atividade de relatórios, será avaliada a média dos 10 melhores notas dos relatórios. Ou seja, de todos os relatórios que você entregou, eu irei pegar as 10 melhores notas, as 10 maiores notas e irei computar a nota final. A outra forma é o que? 70% da nota como relatório e 30% na proposta de um artigo científico. Vai ser a média das 7 melhores notas que cada indivíduo entregar, cada um entregar, compondo 70% da nota em um artigo científico, em grupo. E vai compor 30% desta nota. Um artigo científico, ele pode trabalhar com dados de mapa e biomas, vacias hidrográficas, regiões ilimitadas, que envolvam parte de geoprocessamento e SIG. Fica a critério de cada um. Pode ser também parte da sua dissertação. Ele deve estar completo e pronto para uma submissão. Lógico, com eventuais correções, pequenas correções. Um detalhe, os relatórios são individuais. Conteúdo programático do componente, ele será dividido entre as aulas teóricas e as aulas práticas. Nós iremos, por exemplo, apresentar... Temos 19 aulas, sendo que a aula 6, eu fiz a supressão dela e coloquei junto da aula 3. Mas como o meu sistema de arquivos já estava tudo organizado, então eu procurei não alterar as datas, senão eu teria que alterar todos os meus arquivos. Mas o conteúdo programático é esse. Até o final do curso. O material bibliográfico. Eu irei disponibilizar para os alunos, Geoprocessamento Sem Complicação, do FITS. Que é um ótimo livro, que fala uma arma geral sobre geoprocessamento. Bibliografia complementar, nós temos. E na base que eu vou dar, na biblioteca, você vai encontrar o FITS, o Floresano, e o Moreira e o Novo. São ótimos livros, tá? Todos eles falam bastante. É uma pena que é do ASSAGE, Sistema de Informações Geográficas, Aplicações de Agricultura, não tenha. Mas ele dá vários exemplos de como pode ser utilizado o sistema de informação geográfico. O software que nós iremos utilizar vai ser o QGIS, tá? Bom, introdução ao Sistema de Informações Geográficas. Desde o começo da humanidade, nós sempre tivemos muita necessidade, tá bom? De termos uma espacialização da nossa informação. Para fazer essa espacialização, nós utilizamos mapas para que nós sabemos como é que está a posição, né? Do nosso em relação às outras localidades, ou próxima orientação, tudo. E nesse meio surge o Sistema de Informação Geográfica. São que você busca trabalhar com várias informações ao mesmo tempo. Um exemplo histórico disso são, por exemplo, o médico, a sanitarista John Snow, né? Que trabalhou em 1854 com uma epidemia de cólera em Londres. Onde ele fez o mapeamento da cidade. Onde os pontos pretos são casos de cólera que ele identificou. E ele mapeou também os poços de água, onde as pessoas coletavam água. Bem no meio da cidade de Londres, nós tínhamos um poço, né? Um poço que ele estava rodeado de pessoas que tinham cólera. Então, ele identificou que poderia ser uma possibilidade. No momento, eles não sabiam qual era a vinculação hídrica. Mas ele fez a correlação dos dados, das informações e fechou o poço. É onde se tinha uma grande quantidade de casos de cólera. Aqui nós temos um exemplo, né? De duas imagens, né? Lansat, em 1984 e 2011, né? Da Serra do Quilombo, no Piauí. Onde nós podemos enxergar que na região que eu estou assinalando, em 1984, não tinha nenhuma alteração da ocupação do solo. Enquanto que em 2011, nós temos uma grande alteração. Fiz o solo com grande implementação de fazendas. Esta é uma forma que nós conseguimos fazer para elucidar e mostrar como é que o avanço da agricultura, o avanço do desmatamento, né? Tem sobre isso. Então, nos boletins que nós temos sobre desmatamento, avanço de agricultura, é feito dessa forma. Comparativos de imagens de satélite. Aqui tem um exemplo, né? De uma imagem do GEOI, que tem um grande detalhamento, né? Uma imagem de alta resolução espacial. E aqui nós temos uma imagem classificada. Para facilitar a interpretação, nós colocamos como? Nós temos na faixa verde, eucalipto maduro. Na verde, claro, eucalipto jovem. Amarelo, solo exposto. Azul escuro, lagoa. Azul claro, rio. E o laranja brejo. Como você pode ver, fica mais fácil a visualização do que eu enxergar na nossa imagem. Aqui, a nossa esquerda. Fica difícil essa interpretação. Então, nós facilitamos um produto, né? De classificação de imagem temática, permite isso. Aqui tem um exemplo, né? De dados geoespaciais para o extremo sul da Bahia. De como o avanço da agricultura, o avanço da silvicultura e da pastagem impactaram nos recursos, né? Que nós temos. Então, pode-se ver aqui, ó. Em 1990, nós tínhamos, nas cidades do extremo sul, a grande quantidade de pastagens. Enquanto que em 2018, essa região passou para a silvicultura, ou seja, a produção de eucalipto. Nós podemos ver que a pastagem, ela migrou de localidade. Ela foi mais ao continente. Diminuindo as nossas áreas de vegetação nativa. Então, uma análise que nós podemos identificar por dados geoespaciais. Aqui uma outra aplicação, né? Índice de vegetação. Nós fazemos o realce da vegetação. A vegetação vai ser implementada quanto mais esbranquiçada, mais vigor vegetativa ela tem. Quanto menos esbranquiçada, ou mais escuro, a ausência de vegetação. Nós podemos visualizar aqui, ó. Lagoas, né? Que nós não conseguimos visualizar na imagem da nossa esquerda. E aqui nós podemos ver a aplicação do NVDI. Aqui em 1984, numa bacia do Córrego dos Matões, no Piauí, não tinha nenhuma implementação agrícola, né? Enquanto em 2011, nós podemos ver essa implementação agrícola nessa região aqui, por comparativo de imagens. Aqui um outro mapa muito comum, que é o mapa de localização. Onde nós temos pontos, né? Onde fazemos pontos de coleta, auxiliados junto com o quê? Com o mapa de altimetria. Onde as faixas de cores representam uma altimetria de cada localidade. A verde mais próxima do oceano, de 0 a 100 metros. Enquanto que as mais esbranquiçadas, né? O pico que eu assinalo aqui, tem as maiores altitudes, chegando até 2.700 metros. E os pontos amarelos, são os pontos de coleta de dados. É muito utilizado em trabalhos de dissertação de mestrado. Aqui nós temos um exemplo de delimitação de bacias hidrográficas. Uma forma de utilizar o sistema de informação geográfico, né? Principalmente o modelo de estado de elevação, para delimitar a nossa bacia hidrográfica. Que aqui é o nosso modelo de estado de elevação, né? Aqui no modelo do rio Jucuru-Sul, da bacia do rio Jucuru-Sul, né? No sul da Bahia. Onde representa as altimetrias e para onde a água vai escoar. Uma outra forma, para a gente pegar o modelo de estado de elevação, nós podemos calcular as nossas declividades. Calculando as nossas declividades, nós podemos estimar áreas de preservação permanente, né? Acima de 45 graus ou acima de 100% de declividade. São áreas que nós temos de proteção, né? Áreas de preservação permanente. E aqui um outro exemplo de aplicação de SIG, né? Aqui foi feito um estudo para a empreendação de uma barragem. Onde a barragem é esse traço escuro. E os traços azul claro, azul escuro e roxo representam as cotas, né? A altitude do nível da água que a barragem pode ter. E ela vai estar mostrando quais as áreas que podem ser alagadas a partir de cada uma dessas cotas. E aqui nós temos, no exemplo aqui, onde que vão ser alagadas essas... Quais regiões serão alagadas pela nossa barragem. Aqui tem um exemplo de aplicação também, né? A evolução de uso e ocupação do solo, no caso de Teixeira de Freitas, né? Sul da Bahia, tá? Onde nós tínhamos nessa região aqui poucas áreas de pastagens. Enquanto que em 2013, muitas áreas de pastagens aqui. E aqui um último exemplo, tá? Uma implementação de uma rodovia, né? Onde nós foram utilizados dados de declividades, né? Rodovias existentes, tá certo? E áreas de interesse. Então, foram utilizadas várias informações ao mesmo tempo para poder fazer um traçado de uma estrada que foi uma possibilidade de estrada aqui para a implementação da siderúrgica de Ubu, tá? Que essa é uma região de Enxeto, onde nós tínhamos um gargalo, que é onde eu estou assinalando. Tinha uma ponte, e essa ponte não seria comportar grande volume de carro. Então, foi feito um anel de contorno. Aqui, todos os trabalhos que foram mostrados aqui por imagem, tirando a parte do John Snow, né? A gente já nascido em 1854 ainda. Mas todos os outros trabalhos foram feitos, são trabalhos de minha autoria. Tá certo?